Quando estiver concluída, a Kingdom Tower, ou Jeddah Tower, na Arábia Saudita, terá um quilômetro de altura e 200 andares. A torre, que está sendo construída na cidade litorânea de Jeddah, teve assegurado seu financiamento, o que permitirá a continuidade das obras suspensas à espera da decisão. Segundo um comunicado divulgado pelo governo Saudita, 26 andares já foram erguidos. A previsão agora é que o edifício esteja pronto em 2020, a um custo de 1,23 bilhão de dólares, 4,6 bilhões de reais. O Arranha-Céu será a atração principal de um novo distrito da cidade, construído do zero e batizado de Jeddah City, ou Cidade de Jeddah. Segundo informou um jornal saudita, o Arranha-Céu exigirá 80 mil toneladas de aço. O projeto é uma tentativa de diversificar a economia da Arábia Saudita, ainda fortemente dependente da exportação do petróleo, que responde por 75% de todas as receitas do país.